Muito bem, seja bem-vindo aqui à página de treinamento do T2TRP 3.0. Esse aqui é o vídeo de orientação para o estudo. Esse treinamento, o T2TRP 3.0, ele foi iniciado já há alguns anos. O objetivo é construir um ERP de mais ou menos uns 50 módulos. E ele é feito com várias tecnologias. O front-end da aplicação, do ERP, é feito em Flutter. E os servidores são feitos em várias linguagens diferentes. Nós começamos com cinco linguagens, C Sharp, Delphi, Java, Node e PHP. E depois nós incluímos o Python. O servidor é implementado como APIs REST. Nós dividimos o treinamento em duas fases. A primeira fase a gente chamou de Phoenix, onde nós construímos os primeiros 24 módulos. A segunda fase é chamada de Pegasus, onde são feitos os outros 24 módulos. 24 mais 24, 48. Sendo que além desses, nós construímos três módulos a mais. Que é o módulo administrativo da Software House, o módulo BPE e o módulo de bares e restaurantes, que fica agregado no PDV. Aqui nós temos algumas dúvidas. A questão de pagamentos, se todo o material é gratuito. Bom, você vai ver que todos os vídeos estão no YouTube. E o código fonte, ele se encontra no GitHub. Então, o que é que é pago no treinamento? É o suporte. Então, se você quiser o suporte fornecido pela T2Stay, você realiza o pagamento do treinamento. Você vai receber um quadro Trello. E é dentro desse quadro Trello que nós nos comunicamos com os alunos e fornecemos suporte para eles. Você pode montar uma equipe de até 5 pessoas. E aí você vai ver que tem os valores logo ali abaixo. Nós vamos passar por eles. Quando você contrata o treinamento no pacote convidado, você faz o pagamento para o pacote individual, digamos assim. Mas tem um bônus, que é você convidar alguém para fazer o treinamento junto com você. E aí tem os outros pacotes onde você pode ir montando a equipe de até no máximo 5 pessoas. Então, aqui vão ter essas explicações. Se você tem que pagar por alguma coisa. Como é que funciona a questão da equipe. Se você tem um amigo que vai colocar no treinamento. É possível sim ou não. Então, por quanto tempo você vai ter direito ao suporte. O suporte é vitalício. O acesso ao treinamento e ao quadro Trello e ao repositório. Porque quem adquire o treinamento tem um repositório individual. Que é realizado, que é feito no Bitbucket. Então, o acesso também a esse repositório e tudo isso daí é vitalício. Tá certo? Mas aqui embaixo nós vamos ter uma seção como funciona. Então, você vai assistir todos os vídeos na ordem que se encontra logo aqui abaixo. Nós vamos chegar lá. Depois você vai praticando. Você vai assistindo e praticando. Tá? Para você ir aprendendo como funciona. Você vai se organizar e perguntar. Ou seja, caso você esteja fazendo treinamento com outras pessoas. Você vai organizar o seu time. E a questão da pergunta é o suporte. O suporte é dado via Trello. Lá no quadro Trello. Cada aluno ou cada equipe tem o seu quadro Trello específico. Eu posso colocar perguntas lá nos vídeos de YouTube? Pode também. Mas a T2T não fornece suporte diretamente no YouTube. Nós podemos responder uma ou outra pergunta por lá. Mas o suporte, de fato, ele ocorre para aqueles alunos que contrataram o treinamento dentro do quadro Trello. Tá bom? E como é que é esse quadro Trello? Se você clicar aqui, você tem um exemplo dele. Deixa ele abrir aqui então para a gente ver. Esse aqui é um exemplo. Então, nós temos aqui alguns avisos que a T2T vai colocando nos quadros de todos os alunos. Avisos do Pegasus, avisos da T2T. Nós temos aqui um Product Backlog do Pegasus, um Product Backlog do Phoenix. Tenho aqui alguns a fazer. E aí tem ali as listas em progresso, testando, bloqueado, pronto. Bugs do Pegasus PDV. Os bugs são colocados automaticamente pela aplicação. Nós mostramos como fazer isso no treinamento. E você, como aluno, você cria uma outra lista. Uma lista dessas aqui, uma coluna dessas, chamada suporte. E aí sempre que você tem uma dúvida dentro do seu estudo, você e a sua equipe, ou alguém do seu time, você põe a dúvida aqui e a T2T vai fornecendo o suporte aqui mesmo no quadro Trello de cada aluno ou de cada time. Tá bom? Muito bem. Retornando aqui, então, nós vamos ter aqui a questão dos pacotes, tá? Então, você pode assistir todos os vídeos no YouTube e ir pegando o código fonte do GitHub sem adquirir isso daqui, sem ter o suporte da T2T. Mas se você quiser ter o suporte da T2T, quiser montar o seu time, ter o suporte, ter o quadro Trello, ter o Bitbucket, aí você compra um desses pacotes aqui. Basta selecionar o pacote aqui, clicar em comprar e pronto, você vai ser direcionado para a página de pagamento, tá? Mas aqui embaixo nós temos este vídeo de orientação que você está vendo. Conhecimento prévio. Antes do T2T e ERP, nós desenvolvemos o Syscom, tá? Nós fizemos o Syscom em três linguagens, no C Sharp, no Delphi e no Java. O objetivo ao fazer o Syscom é mostrar como uma empresa pequena migraria para uma aplicação maior. A empresa cresceu, agora ela precisa de um ERP, precisa de uma aplicação com mais módulos, tá? Porque o Syscom é um sistema pequeno, feito com poucos módulos, tá bom? Então, nesse iconezinho do GitHub aqui, você vai ter acesso ao código fonte do Syscom, feito nas três linguagens. E ao clicar nesse botãozinho aqui, você vai ser direcionado para a página do Syscom, tá? Na página do Syscom, que é essa daqui, ó, nós temos aqui alguns detalhes sobre o projeto. E logo aqui abaixo nós temos essas quatro abas. A primeira é a aba de requisitos e banco, tá? Quando você for fazer o T2T e ERP, o treinamento T2T e ERP 3.0, pelo menos essa parte aqui você deve assistir, tá bom? Então, clicou nesse botão aqui, ó, você vai ser direcionado para uma playlist no YouTube. E aqui você vai estudar sobre a questão dos requisitos do Syscom, tá? Por que é importante estudar essa parte aqui? Porque quando nós estamos levantando os requisitos do T2T e ERP 3.0, nós fazemos a migração do banco de dados do Syscom para o T2T e ERP 3.0, tá? E esse é um cenário que ocorre frequentemente. Você chega numa empresa para desenvolver uma aplicação, mas ela já tem uma empresa, um software legado lá. Já tem um software que já está sendo utilizado. E aí a empresa diz, ok, eu quero o teu sistema, mas eu preciso que você migre os dados que estão aqui para o sistema novo, que você vai fazer e implantar, tá? Então, nós realizamos esse cenário aqui. Construímos o Syscom, pegamos o banco de dados do Syscom e migramos para o banco de dados do T2T e ERP 3.0. Por isso que é importante você assistir pelo menos a este módulo aqui do projeto Syscom, tá bom? Os demais módulos, né? Então, esse módulo aqui serve para as três linguagens, tá? E aí os demais módulos têm outros vídeos também, tá bom? No caso do Syscom tem a preparação do ambiente, tem o servidor, tem o módulo 2, a parte do cliente. A parte do cliente para o C Sharp e para o Java é igual, tá? É feito um cliente em Angular, então ele serve para os dois projetos. E aí vem os outros módulos aqui, né? Módulo 3 é feito o cadastro, as compras e as vendas. No módulo 4, o estoque, contas a pagar e contas a receber. Módulo 5, tesouraria e conciliação. Módulo 6, relatórios, helps e instalador, tá? Então, esses módulos aqui, você precisa assistir para fazer o TRS-TRP 3.0? Não, não precisa, tá bom? O que é obrigatório é esse aqui, ó. Tá? No Delphi, nós vamos ter alguns módulos de bônus, né? Mostrando aí, ah, o TRS-TRP Database Starter, FireMonkey, LiveBindings, FireDuck, o novo REST, RTTI. Aí, depois a gente entra no módulo 3, que é o de ambiente, e aí vem os outros módulos que tem o mesmo tema do que foi feito ali para o C-TARP e para o Java, tá? É um sistema pequeno, ok? Como vocês estão vendo aqui, ele tem cadastros, compras e vendas e a parte financeira. Pronto, é isso que ele tem, tá? Então, ele é todo feito com FireMonkey, aqui no caso do Delphi, tá bom? E, finalmente, vem o do Java. Aí, do Java, ele começa ali com o ambiente e a infra, e depois vem os demais módulos, né? No servidor, ele é feito com o Spring, e no cliente, é feito com o Angular, né? O cliente, o front-end, no caso aqui, ele é utilizado tanto para o C-Sharp quanto para o Java, tá? O do Delphi não, ele é feito em FireMonkey, no cliente, e no servidor ele é feito utilizando o DeathSnap, tá? Tecnologias que já vem com o Delphi, tá bom? Então, perfeito. Então, você estudou esse primeiro, pelo menos esse primeiro módulo aqui, requisitos e banco do CISCOM, retorna para os estudos lá do ERP. Mais aqui embaixo, nós vamos ter uma seção com o terço de ERP Fênix e uma seção com o terço de ERP Pegasus. Você vai assistir os vídeos na ordem, tá? Clicou aqui, exibir conteúdo, os vídeos vão aparecer, ó. Então, a ordem está bem clara aqui, ó. Um, dois, três, e por aí vai, tá bom? Preparação do ambiente. Você chega aqui, clicou nesse primeiro botão, você vai ser direcionado para a playlist com os vídeos que vão mostrar a preparação do ambiente, tá? Para todos, todas as tecnologias que nós estamos utilizando aqui, tá bom? Então, observe aqui que ele pede para instalar o MariaDB, mas você pode instalar já o MySQL, tá? Para utilizar o MySQL, nós usamos o MySQL do começo ao fim, nesse treinamento aqui, tá? Ah, eu não vou usar o PHP, não é um dos servidores que eu vou usar. Ok, então não precisa ver esse vídeo de PHP. Também não vou usar o C Sharp, né? Tá, um vídeo que tem a ver com o C Sharp aqui. Você já pula, não precisa assistir, tá? Porque você não vai utilizar esse cara como uma linguagem de servidor. Não vou usar o Java, ok? Então, aquele vídeo que fala de Java, de preparação de ambiente que tem a ver com o Java, você já pode pular, tá bom? Voltou aqui, ó. Tem o link para o GitHub. Clicou nele. Aqui, você vai ter acesso ao código fonte do ERP completo aqui no GitHub, tá? Observe que aqui no GitHub tem um snapshot, ó. Então, uma vez por mês, nós vamos atualizar esse código aqui no GitHub, tá? Você vai pagar alguma coisa para baixar isso daqui? Não, só baixar e utilizar, tá bom? Agora, os alunos, né, que tem o suporte da T2Stake, cada um deles tem o seu próprio repositório lá no Bitbucket, né? Aqui é no GitHub, tá? Tem um repositório no Bitbucket. E esse repositório dos alunos, ele é atualizado com maior frequência do que é atualizado esse repositório aqui do GitHub, tá certo? Uma outra coisa que você pode utilizar aqui é este botãozinho, ó. Terminou de ver a playlist, vem aqui, marca como assistido. Pronto. Tá? Todo mundo pode utilizar isso daqui. Independente de ser aluno com o treinamento contratado ou não. Basta que você se cadastre no site da T2Stake. Cadastrou no site da T2Stake, tá? Logado, você pode ir fazendo o controle dos vídeos assistidos por aqui, tá bom? Terminei de ver a playlist, vem aqui, marcou como assistido, você já sabe que assistiu essa playlist, tá? Ó, a introdução ao DART eu já marquei como assistido. Daí vem a introdução ao Fluder aqui, ainda não foi assistido. E tem ainda este botãozinho aqui, que é o botão do certificado, tá? Então, em vários desses tópicos aqui, você pode vir aqui, ó, clica no botão do certificado e o certificado vai ser emitido pra você, pra você guardar, entregar na faculdade, colocar no seu LinkedIn, tá bom? Muito bem. E aí você vai continuando aqui, né, ó, tá? Vai assistindo todos os vídeos na ordem. Na ordem que está aqui. A maioria deles vai te encaminhar pra playlists, tá? Tem alguns que têm vídeos soltos. Então, por exemplo, este daqui, você vai ver por aqui, né, ó, 18 vídeos. Este aqui vai levar pra uma playlist. Aqui, ó, tá bom? Já este aqui, ó, Cadastro de Base e Filtro, é um vídeo apenas. Clicou aqui, ele vai direcionar para o vídeo que trata sobre aquele assunto ali. Tá? Muito bem. São cerca de 1.200 vídeos, tá? Pouco mais aí de 1.100 vídeos, 1.150, algo assim, tá bom? E são cerca de 250 horas de vídeo aula, tá? Então, você vai fazendo com calma, né? Isso contando tudo, é evidente que você não vai fazer todos os servidores. Provavelmente não, né? Você pode fazer se você quiser, tá? Todas as linguagens no servidor. Mas é bem provável que você escolha uma das linguagens pra você estudar o servidor, tá? O Node, né? Ele, nós escolhemos o Node pra desenvolver o gerador de código, tá? Então, por exemplo, você está vindo de uma linguagem como o Delphi. Então, você vai fazer, você vai ter que fazer o front-end no Flutter, né? Você vai aprender o Flutter, digamos que você não saiba ainda, tá? E você vai fazer o seu servidor em Delphi, ok? Então, nós sugerimos que, além do Delphi, você pegue o Node como uma linguagem de servidor. Por quê? Porque no Node, nós construímos o gerador de código. Chega um momento no treinamento em que o básico da criação de classes, de controles, de services nos servidores e o básico da criação de telas no Flutter é um código meio que parecido, igual de uma tela pra outra, de uma classe pra outra, de um service pra outro, né? Então, nós construímos o gerador de código pra ele gerar essas classes ou esses arquivos de uma maneira mais rápida pra gente, tá? E esse gerador de código, ele é feito em Node, tá? Então, se você vai estudar o seu servidor em uma linguagem que não seja o Node, pegue também o Node pra eu estudá-lo, tá? Porque os vídeos do gerador de código, eles são obrigatórios pra você entender como é que esses arquivos, eles estão sendo gerados, tá bom? Ok, então, descendo aqui, você vai fatalmente chegar no final do Phoenix, né? Então, ele chega aqui na 181, meio que acabou a primeira parte do treinamento, tá? Aí você entra na segunda parte, que é o Pegasus. E aqui no Pegasus, começamos novamente, do 1, né? E aí vamos, nós entramos aqui na construção do Pegasus PDV e tudo mais, tá? E vai aí até o final do Pegasus, tá bom? Legal. Versões, né? Versões de ferramentas certamente mudaram, tá? Nós começamos a desenvolver esse treinamento aí em 2019, fazia alguns anos, né? Então, a versão do Flutter naquela época era outra, a versão do Delphi era outra, do Visual Studio era outra, né? Enfim, as versões das ferramentas, das tecnologias, elas foram sendo alteradas, tá? Nós vamos atualizando isso daí com o tempo, com o treinamento, tá bom? Então, quando você tá no comecinho aqui, ó, e tu vai baixar o código do Flutter, né? Então, é bem provável que esse código que tá lá no comecinho, né? Se você tiver com o seu repositório de aluno, você vai ter os commits desde o começo do treinamento. Diferente desse repositório aqui, público, né? Esse repositório, ele tem apenas o último commit, né? O de junho de 2024. Então, o código aqui, ele está bem atualizado, tá com a versão bem recente do Flutter, tá? Mas você que tá com o repositório do aluno, tu vai pegar um commit que tá lá de 2020, né? Um commit mais antigo, que foi feito com uma versão anterior do Flutter. Não tem problema, tá? Instale a versão mais recente do Flutter e atualize o seu PubSpec, vai atualizando os seus pacotes, tá certo? E, se tiver algum problema em relação a essa atualização, coloca um suporte lá no Trello que a gente vai te ajudando em relação a isso aí. É bom ficar atento ao texto que se encontra nesses cartõezinhos aqui, tá? Por exemplo, ó, tem um texto aqui, vou dar um exemplo pra você em relação a esse estudo na parte do Flutter. Deixa eu encontrar ele aqui. Tá mais aqui pra baixo. Aqui, ó. Cadastros base, tela, banco. Nos vídeos dessa playlist, iniciamos a construção do cliente do 3TRP Fênix. Criamos o projeto com as devidas pastas e iniciamos a implementação do módulo Cadastros Base por uma tela simples, o Cadastro de Bancos. Use esses vídeos para se ambientar com o Flutter e compreender como montar o visual da tela. Mas não se atenha muito ao framework MVC, pois vamos mudar para o provider posteriormente. Tá? Então, observe essa dica aqui, ó. Essas telas aqui, no começo, né, do treinamento, nós estamos mostrando várias tecnologias diferentes. Ó, galera, aqui no Flutter tem esse framework MVC. Será que é legal utilizar ele ou será que é melhor ir para o provider? Tá? Então, a gente começa construindo as telas utilizando esse cara aqui, ó. Tá? Mas depois, comparando com o provider, que é uma das soluções indicadas pelo time do Flutter, nós decidimos partir para o provider. Então, a ideia da tela continua sendo a mesma, mas a maneira de construir a tela é diferente. Tá? Então, esse é um dos casos de uma lib, né, que se você estiver tentando instalá-la e tiver muitos problemas com ela, numa versão mais recente do Flutter, nós vamos falar assim para você lá no suporte. Não, cara, não se preocupe com isso. Olha só para as telas, como é que elas foram construídas. E mais lá na frente, nós vamos fazer essas telas com o provider. Não perde tempo com esse framework MVC. Pega a ideia das telas, observa como é que essas telas são desenhadas no Flutter, mas o framework em si a gente vai mudar. Mas lá na frente você vai ver como é que isso vai ser feito. A gente vai fornecendo suporte para você dessa maneira. E basicamente é isso, tá? Você que já é aluno do T2TRP 3.0, para você continua praticamente a mesma coisa, né? Continua sendo dado suporte para o seu quadro Trello. Então, você continua recebendo as suas atualizações no seu repositório do Bitbucket, tá? Basicamente não muda muita coisa. O que vai mudar é o esquema de ver os vídeos, tá? Então, antigamente eles estavam em uma outra plataforma e agora estão todos no YouTube. E você que vai ver e assistir todos os vídeos, mas não vai contratar, não é aluno, né? Então, pedimos pelo menos que você compartilhe esses links dos vídeos, curta os vídeos e ponha comentários, né? Interaja ali em relação aos comentários para ajudar o canal da T2TI, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui com a T2TI. Pode ser aqui por cima. Ou você pode entrar em contato diretamente aqui pelo nosso WhatsApp que se encontra aqui logo abaixo, tá? É isso então. Bons estudos. Até a próxima.